Eu sei que o Senhor não desistiu de mim E que há de se levantar e me fazer prevalecer Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus o impossível O Deus o impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus o impossível não desistiu de mim Legenda Adriana Zanotto